Seja muito bem-vindo, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarra, mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, bora pro Jogatino. Antes de mais nada, galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o seu nível capitão de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Vou deixar um link aqui na descrição também, esse link é pro meu canal de programação. Dá uma olhada lá, se você quer entrar no mundo de programação, cara, tem muito conteúdo lá, eu posto muita coisa mesmo lá, você vai curtir com certeza, tá certo? Além disso, cara, isso aqui é o site onde eu deixo a minha mentoria fechada, o meu curso que vai te levar do zero até se tornar um programador profissional disponível nesse link aqui, tá certo? Por enquanto as matrículas estão fechadas, a turma é fechada, tá? Assim que eu abrir as matrículas, se você entrar nesse site e se cadastrar na lista de espera, você vai ser o primeiro a ser avisado. É um curso que te leva do total zero, te ensina tudo ali, todo aquele conhecimento teórico, todo aquele conhecimento prático que você vai precisar até se tornar um programador profissional de verdade, tá certo? Legal, galera, dito tudo isso, vamos pra jogatina agora. É o seguinte, cara, eu fiz algumas coisas aqui offline, a primeira coisa foi construir isso aqui em Vizcaia, eu fiz algumas outras coisas também, mas enfim, confesso que eu já não me lembro mais, mas eu tomei algumas micro ações assim, tá certo? Outra coisa que eu fiz, né, que é importante vocês saberem, eu estou construindo mais dois canhões aqui pra que a gente consiga quebrar esses fortes nível 3, cara, porque ficar esperando isso aqui tá foda, tá foda. Então, é isso, basicamente agora eu dependo de tempo, estou correndo quanto tempo aqui, eu estou perdendo bastante dinheiro agora, porque eu coloquei ali pra corrupção ser cortada, tá? Ó, a gente cortou toda a corrupção ali e é isso, né? Eu não quero deixar a corrupção aumentar, a gente tá combatendo corrupção ali, basicamente, então tem tudo isso aqui. Essa galera tá fazendo aquela zoeira ali, ok? Eu poderia clicar aqui em investir mais 10 pontos, vamos investir, cara, porque se a gente se tornar líder da cura, vai ser maravilhoso, né? Se não, não se tornar, enfim, iliz ou iliz. Por que que isso aqui aumentou o preço? Eu não sei por que que aumentou o preço, pra ser muito sincero. De qualquer forma... Não, eu não vou pagar por isso aqui não. A gente vai... Ah, lembrei. Tem outra parada que a gente precisa fazer aqui, galera. Eu preciso dar um rebuild nos meus navios, então. Vamos dar rebuild nesses navios aqui. E vamos dar rebuild nesses navios aqui. Inclusive, esses navios eu vou mandar proteger comércio aqui em Sevilla assim que possível. E estou posicionando meus exércitos pra gente preparar uma possível ofensiva aqui contra Castela. E essa ofensiva aqui vai trazer Nápoles junto, que é uma porcaria. Eu preferiria não trazer Nápoles, mas iliz ou ariliz. Inclusive, talvez eu tente tirar Nápoles da guerra primeiro e depois tire Castela. Talvez sejam melhoras fazer aqui, na real. Nápoles tá com 13k de regimentos, Castela também tá com 13k. Eu acho que eu até consigo, inclusive... É, a gente vai fazer isso. Talvez eu deixe... Tô pensando. Você vem pra cá. Cadê meus... Mercenários? Tá aqui. Também vem pra cá. Mercenários. Mercenários 4 com 2... 6. Aquele cara ali tem 13 regimentos. Deixa eu juntar esse cara aqui. É, vamos torrar um pouquinho de manpower. Vamos torrar um pouquinho de manpower dessa vez. O que que tá acontecendo? Você tá zoando, né? Ah não, pensei que era o rei. Um líder. Antônio de... O cara que eu acabei de fazer, velho. Sacanagem, pô. Tá zoando. Vamos gerar outro aqui, então. Vamos gastar 70 pontos de tradição aqui e tal. Vamos gerar um com 70 pontos aqui de tradição e tal. Então, ótimo. Deixa eu, inclusive, colocá-lo aqui. É um cara horrível. Bem pior do que o outro que a gente tinha. Mas tudo bem. Liz, o Adelis. Nova companhia mercenária disponível. Etc, etc. Zoeiras aqui acontecendo em questão. Deixa eu ver uma coisa. Aqui tá de boa. Você deveria estar vindo pra cá. Venha. Venha pra cá. Adoraria que os meus... Amiguinhos aqui estivessem comigo. Por algum motivo não estão. E falando nisso, você pode vir aqui pra Barcelona. Porque eu vou ter que... Navegar todo mundo até Calabria aqui. Por favor. Deixa eu fazer isso aqui funcionar de alguma forma. Meus canhões ainda não estão nem perto de ficarem prontos. Um canhões. Um. Ok. Thank you. Isso mesmo. Beleza. Aqui falta, tipo, 800 milhões de dias agora. A gente consegue pegar aquele dinheiro. Estou perdendo a guerra contra os nativos. Legal. Ah... Galera já tá aqui, né? Legal. Eu tenho seis navios. Tá. É o seguinte. Vou deixar isso aqui pra trás. Então, essa galera aqui, então, eu vou deixar um pra trás. E beleza. Você se junte aqui. Você vem pra cá. E depois venha pra cá. Perretão. Na real, aqui. E daí, aqui. Beleza? Beleza. Então, vai. Beleza. Agora, esse micro de iniciamento, dessa forma, funciona. Antigamente, não funcionava, não, galera. Antigamente, aquilo ali não funcionava. Você entra lá. Você deixa a galera aqui. E daí, volta pra cá. Certo? Certo. Além disso, vamos construir aqui esse financial com você também. Eu não queria que trabalhe... Eu não queria ter que trabalhar com essas duas guerras. Ah! Deixa eu te dar um pequeno detalhe. Eu quero contratar esse cara aqui do National Tax Modifier. Porque ele é baratinho, né? E ele vai gerar mais um ponto administrativo pra mim. Pra mim, Ealing Flation Reduction é melhor, tá? Só que, aquilo ali, por conta do... Meu Deus. A gente tá torrando muito dinheiro, muito rápido. Muito por conta da corrupção, né? Não. Não é corrupção, não. É Fleet Maintenance, na real. Na real. O que que eu... Ah! Na real, já sei o que é. A gente parou de ganhar War Reparations. Exato. War Reparations de Portugal aqui subiu. O grande problema foi exatamente ter perdido War Reparations aqui, galera. War Reparations aqui complica a nossa vida. Ah! Cadê a galera? Talvez eu tenha que desfazer de alguns navios ou coisas desse tipo. Isso aqui custa 0,6 lucatos cada um desses. Eu não sei. Definitivamente o exército tá custando muito dinheiro. Bem da verdade, a gente precisa de mais dinheiro. Essa é a graça de verdade. Precisa fazer mais dinheiro de alguma forma. Tá? Tudo bem. A gente vai... A gente vai conseguir. Cadê os navios? Oh! Finalmente o exército aqui acabou. 19 tá ali. Deixa eu trazer esse cara pra cá. Eu quero que eles venham pra cá exatamente. Vamos ver se ele vai vir. Talvez eu vá atirando esse cara devagarzinho da coisa. Eu vou... Por enquanto eu não vou deletar essa galera aqui não. Eu tô lutando contra vários soldados. Muita gente aqui na real. Vou pegar isso aqui rapidinho. A gente vem pra... Pra outra capital aqui que é aqui, né? Vamos lá pra outra capital. Ok. Aí ele vai vir pra cá. Ok. Eu acho que ele já vai começar a correr. Não começou a correr. Cara, tem muito soldado aqui. Tenho eu absoluta certeza que isso aqui é uma boa ideia. Não tenho, não. França declarou guerra à Provence. Tô muito esperado que isso em algum momento ia acontecer. Aconteceu agora. Opa! França! Hello there! Eu quero... Cadê? 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 Aqui. 20 de expansão agressiva. Isso é ruim. Mas vai ser muito top. Yes! Temos um Trastramara lá. Muito legal isso aqui, cara. Muito legal. Deixa eu ver como é que tá a questão da expansão agressiva agora. 20 de expansão agressiva no geral. Portugal e Castela mais putaço. É isso. Mas acho que ainda não tem... Não tem uma galera assim exatamente muito brava ainda não. Em teoria, 4.3 de moral contra 3.2. 110 de disciplina contra 90. E eu acho que nosso exército é um pouquinho melhor também, né? Tá bom. A gente vai ganhar, mas não por muito, né? Assim, não é... Ok. E vem pra cá, por favor. Ok? Por algum motivo. Esse cara aqui, ele consegue atravessar. Ah, esses mercenários aqui, eu vou jogar eles fora. Eu acho que tá valendo a pena. Eles foram lá pra cima. Seria legal fazer o primeiro Tratado de Paz aqui, pegando tudo isso aqui. Ele não vai aceitar, né? Ele não vai aceitar porque é... Talvez deixando alguma coisa. Eu poderia deixar essa província aqui pra trás. Poderia deixar essa província aqui pra trás. Não tem problema nenhum. Não é uma província que vai fazer mal aqui pra mim. Vou sofrer 9 pontos qualquer coisa de overextension. Acho que isso tá ok, na real. Tchau. Tchau. Tá ótimo. Ok. Isso ainda não me habilita. Eu já posso construir claim aqui em você. Certo? Certo? Poderia construir aqui também. Talvez aqui também. Eu não preciso, ok? Então, esse cara aqui, a gente já pode chamar ele de volta pra casa. Tá ótimo. Deixa eu pegar uma coisa. Você veio pra cá. Não, a volta é muito grande. Não vale a pena essa volta, não. Eu quero destruir esse mercenário aqui daqui a pouco. Vários dos meus tratados de paz aqui acabaram. Ok? Presta muita atenção que a chance de Portugal se aliar com a Grã-Bretanha é grande. E Castela agora se aliar com o Portugal. E você se aliar com o Castela. Aragão, come on, man. Você tá zoando. Por que raio de motivo você não criou um claim ali, velho? O que você tá fazendo da sua vida, velho? Aragão inútil. Se ele tivesse um claim agora em Nápoles, tá? Tudo na minha vida ficaria mais simples. Mas ele não tem. Essa é a porcaria de depender... De... Desses caras. Ahn... Quer saber de uma coisa? Tem uns seis regimentos ali, né? Vamos fazer esses caras pra cá. Vamos... Fazer essa guerra aqui contra a Córsica. Funcionar. Pra não ter problemas. Dinheiro e um monte de tranqueira. Alguma coisa ocupada. Vai pra cá, ok. Tutu... Como é que tá isso aqui? Tem uma coelha lá. O que tá indo. É um negócio nível 3. Adoraria clicar. Adoraria clicar. Quero eu manter isso aqui tudo? Ou só um desses forts aqui é o suficiente? Eu acho que só um desses forts é o suficiente. Em particular, eu vou ficar com esse forts aqui. Isso. Mercantilismo. Principalmente pretendo deletar esse cara aqui. Eu poderia dar em Brace pagando 700 do Catos. Ok. Eu acho. Não. Eu posso esperar. Eu não preciso dar em Brace exatamente agora. Nova Companhia Marcenária. Tá pronta. Esse cara tá vindo brigar comigo? Me parece que sim. Não. Não veio. Desistiu. Esse cara aqui eu só quero tirar ele da guerra. Esse cara aqui eu só quero tirar ele da guerra. Eu não quero exatamente anexar nenhum território dele. Não vale a pena. A Corsica... Eu posso declarar a guerra em você. Eu vou declarar. Vamos lá. Você... Dá a Tati ao Main Merc. Main Merc. Anda pra cá. Certo? Certo. Daí todo mundo chega junto. Thank you. Vou bloquear isso aqui também. Desistiu de War Spore. Bloqueado, etc. Tudo maravilhoso. Tudo consolidado. Nem precisa. E agora vamos fazer essa Sage aí rapidão. Tá ótimo. Aquela Sage ali tá acontecendo. Eu preciso que essa Sage aqui aconteça também. Porque daí eu tenho uma outra Sage bem grande ali de se fazer, né? 10 de Army Tradition. 25 de Prestígio. Perde o Army Tradition aí. Prestígio. Já foi. Vocês podem vir pra cá agora. Seria interessante tirar você da guerra. Não quero território nenhum. Só grana. War Reparations. E Prestígio, eu acho. Ótimo. Tchau. Thank you. Thank you. E agora é só... Ah, ainda tem dois aqui. Oh, crap. É isso. Monta Autonomy Change. Global Trade Power. Ou Diplomatic Relations. É, vai ter que ser isso aqui. Porque eu não tenho 20 pontos pra perder com a Nobility agora. Eu não quero deixar eles poucos também. Tá, eu declarei guerra em você. Tem três Fortes aqui pra gente fazer Sage agora. Meu Deus. Vamos lá. Vamos fazer Sage nesses Fortes. Portugal fazendo zoeira. E falando em Portugal fazer zoeira. Eu preciso começar a construir Spire Network em Portugal. Tá quase pronto, ok? Ah, por enquanto, nothing to do, né, galera? Tá fazendo aqui o que dá. Embrace aqui de 700 Ducatos. Eu posso esperar um pouquinho. Deixa eu, inclusive, ver uma coisa. Como é que tá esse colonialismo? Ele espalhou pra cá. Isso aqui é... Eu posso ativar isso em Málaga agora. Que eu acho que era o lugar que não tava ativo. Missionários estão aqui. Vamos com Advancement Effort. Porque eu acho que me ajuda. Na hora de abraçar, certo? Certo. Aqui tá quase pronto. Aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Colocar Advancement Effort aqui. Legal. Aqui em Algarve também tá quase lá. Perfeito. Galera tá fazendo aquela velha zoeira. Tá tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Porque eu acho que eu tenho um cara que não tá sendo usado. De fato eu tenho. Vamos colocar ele aqui. Ele vai nos ajudar naquilo ali. Porque tá faltando um pouquinho pra ser destruído. Toma? Ainda não? Agora sim. Isso aqui a gente vai dar... Deixa eu passar isso aqui pra Aragão direto. Poderia ser pra Galícia, né? Eu consigo entregar isso aqui pra Galícia? Seria interessante. Na real, consigo. Eu gosto da ideia de entregar isso aqui pra Galícia, na real. Por quê? Porque daí a Galícia, ela também vai ter condições de fazer Coars aqui nessa região. Acho que está ok. Galícia é seu. Sarban. Vamos pegar esse cara aqui. Ok. Vocês todos venham pra cá. Ok. Ele vai fazer as devidas viagens aqui. Eu não consigo declarar a guerra aqui. Eu consigo declarar a guerra somente direto aqui. Só que declarar a guerra aqui significa trazer Portugal. O que não é exatamente interessante. Meu Deus, essa próxima guerra aí vai dar trabalho. Então eu não vou me preocupar em declarar ela uma errada possível, não. Estou sossegado. Algum jeito de eu lidar com isso aqui? Eu poderia aumentar um pouquinho a autonomia. Acho que aumentar a autonomia aqui não vai fazer diferença. Eu gosto da ideia de aumentar a autonomia. Autonomia, iris. Melhor do que cuidar daquilo ali. Clique aqui. Não, nada. Tranquilo. O SIG aqui está indo. Normalmente o SIG aqui também já foi. Um aqui e outro aqui. Vocês viram pra cá. Tem um forte nível 2, né? Exato. Porque esse cara aqui, eu posso pegar tudo? Posso pegar tudo. Desse cara aqui eu posso pegar tudo. Pegar tudo significa guerra, provavelmente. What the hell? Por que isso é nível 9? Ah, isso aqui é a capital. Tem que voltar pra cá pra resetar meu ponto de partida. E agora... E agora nada. Consegui vir pra cá, meu. Por que ali? Bom, vamos fazer as devidas SIGs ali e a gente já lida com isso. Ah, sério? Que sério. Fiburou aqui? Peraí. Ok. Bora lá pra cá. Agora sim. Aquele cara ali vai demorar um tempo pra fazer qualquer coisa ali. Tá sofrendo pra fazer aquela SIG. Aquela SIG lá vai ser complicada pra ele. Vai ser uma SIG arrastada pra ele. A gente tá muito bem obrigado aqui. Olha isso aqui. Aqui. Outra real. Por que eu não consigo consolidar esse exército? Não entendo. E você tá com a Tati aqui? Provavelmente é isso. Provavelmente é isso. Não é isso. What the hell, guys? Bom, não sei. O que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio. Porque no próximo episódio. Nós vamos continuar a nossa... Nossa corrida aqui pelas conquistas. Tá certo, galera? Mais um prazer pra vocês comigo. Um abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.